Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje vamos falar de Bajaj, meus amigos, exatamente. Bajaj está batendo um marco histórico no mercado brasileiro, com números bem surpreendentes e muito bons. Pra todo mundo que acompanha a marca, que gosta dos modelos da marca, que é consumidora da marca, assim como eu. E pra quem não sabe, a Bajaj atingiu números agora muito bons, meus amigos, muito bons mesmo. E que nos ressalta muito bem como está o compromisso da marca aqui no Brasil. Lembrando que mesmo assim, a marca está passando por algumas dificuldades na hora de repor peças, tá? Tem recebido vários relatos de inscritos aqui do canal que compraram as motos da Bajaja e estão tendo muita dificuldade com peças. Principalmente no famoso CDI, né? O módulo da moto, que não está tendo uma reposição tão fácil assim. Lógico que um problema desse, ele não é um problema que acontece com frequência. Mas quando acontece, não tem muita reposição de peças, tá, meus amigos? Então eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixa o like, porque nós trazemos vídeos diários aqui com atualizações pra vocês. E pra deixar vocês antenados, beleza? Com tudo que está acontecendo no mercado brasileiro. Um mercado que é muito promissor e que vai entregar muitas novidades ainda daqui pra frente, tá, meus amigos? Tem muita coisa pra acontecer no nosso mercado brasileiro. Então ativa o sininho aqui embaixo e também se inscreva-se caso você não for inscrito. Lembrando também que se precisar de um seguro, o corretor Santana, na descrição, dá um link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Beleza, meu amigo? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu, matéria do Fernando Pedroso. Olha só que faz parte da equipe do Motu. E aqui já começa, né? Bajaja atinge 10 mil motos vendidas no Brasil. No país, desde 2022, Mark Diana comemora a expansão da rede de concessionários. Pra quem não sabe, né? Pra quem caiu de paraquedas agora, quem tá chegando justamente agora no canal, a Bajaja tá aqui no Brasil há mais ou menos aí um pouco mais de um ano e meio, tá, meus amigos? Então, tipo assim, são números que pra algumas pessoas são números baixos, mas pra uma marca que tá chegando agora, entendeu? Tá desbravando ainda o mercado brasileiro como um todo, isso aqui quer dizer muita coisa, tá bom? Muita coisa mesmo, porque é uma marca com um pouco mais de um ano e meio, já tem fábrica, né? Vai interar dois anos agora, então já tem fábrica, já está atingindo, até o final do ano acredito, que eles consigam atingir 30 mil unidades de lojas, então são números muito, muito bons, né? E aqui fala mais sobre isso, né? Que a marca aconçou 10 mil unidades emplacadas, bem no começo, um pouco agora, né? Tipo agosto, setembro, foi 10 mil unidades emplacadas, foi muito bom. E aqui, eles falam mais, né? Que segundo a montadora indiana, de janeiro a agosto de 2024, foram emplacadas 5.316 motos do modelo da Dominar 160, Dominar 200, 250 e a 400, que representa um crescimento de 140% em relação às vendas do mesmo período, 2023. Que crescimento, né, meus amigos? É um crescimento muito bom. E nesse ano, né, meus amigos, a média mensal está em 665 unidades vendidas contra 329 no mesmo período do ano passado, nesse mês, ok? Lembrando que agora também tem a Dominar 250, que foi uma edição muito boa, e eu já trouxe o número de emplacamentos aqui pra vocês, números de produção eu já trouxe aqui pra mim. Então assim, né, meus amigos, a gente está acompanhando toda essa caminhada da abajagem aqui no Brasil. É lógico que muitas pessoas, muitas pessoas, algumas pessoas não estão tendo sorte com alguns modelos, né? Alguns modelos vão apresentar um problema aqui, outro ali. Isso é normal, tá? Isso aí acontece com todas as marcas. Mas, assim como eu, muitas pessoas compraram e é só alegria com a moto, tá? E a Dominar 400 foi a moto mais vendida no período, assumindo 70% do volume. Pela Dominar 200 com 16%, Dominar 160 com 11%, e a Dominar 250 ainda não foi acreditada nessa conta, né? Mas ela já veio somando bastante pro catálogo da abajagem, né? E aqui tem mais, né, o que o Sr. Valdir falou, abre aspas. Alcançar as primeiras 10 mil motos emplacadas é uma imensa satisfação ao marco muito importante da nossa estratégia no mercado brasileiro. Somos gratos pela excelente aceitação do público à nossa marca e nossos produtos, disse Valdir Ferreira, Managing Director da Abajage no Brasil, tá? E aqui eles falam mais, né? Que a moto veio no formato CKD, que a fábrica deles agora tem uma capacidade produtiva anual de 20 mil unidades por ano. Mas todo mundo que já acompanha o canal já tá sabendo disso de forma bem mais antecipada. Então é isso, né, meus amigos? Quem acompanha o mercado brasileiro sabe muito bem do que tá acontecendo agora. Muitas coisas vão acontecer no nosso mercado daqui pra frente com mais dinâmica, né? Com mais marcas vindo pro mercado brasileiro. E a gente tem que torcer logo mesmo pra que isso aconteça de uma forma mais incisiva, né? De uma forma mais rápida. Então, todo o mérito agora da Abajage, né? Que esses números são um número muito bom. A gente sabe que a Abajage é uma das principais esperanças quando o assunto é diversificação, né? Diversidade, né? Diversidade de modelos. Então, assim, não tem o que dizer, tá, meus amigos? São números muito bons. Pra algumas pessoas é um número baixo, né? É um número pequeno, mas pra uma marca que consegue trabalhar com preço de site e com frete zero, são números muito bons. E é uma marca que não tem nem dois anos aqui no Brasil com cooperação própria. Isso é muito importante, beleza? Tamo junto, meus amigos. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais rápido. Mas já não é tão ponto só pra informar vocês e deixar tudo esclarecido, beleza? É nóis. E fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.